Música Vai lá e faz! Música Entre correlação e causalidade Considere o seguinte exemplo Imagine que em uma determinada cidade Toda vez que há um aumento significativo do número de venda de picolés Há um aumento proporcional no número de afogamentos Essa estatística é real E podem até enganar as pessoas mais desatentas Inclusive, se você é do time dos paranoicos e conspiratórios Já deve estar pensando Picolés distraem as pessoas que acabam se afogando? O sabor morango causa congestão? Ou será que há uma remessa de picolés alucinógenos no mercado? O que causa confusão é que, na verdade, a ligação entre os dois indicadores Não é de causa e efeito É apenas uma correlação Como assim? Simples! No verão, vendem-se mais picolés Assim como no verão, aumentam os banhos em rios, açudes, piscinas e mar É natural que também aumentem os afogamentos Moral da história Se queremos entender o que está mudando no mundo O mais sensato é aguardarmos com paciência o distanciamento histórico Só assim vai emergir uma análise criteriosa Em que esses dois vetores Correlação e causalidade Não se confundam Aprender a desaprender para reaprender A sua escola ensinou você a aprender? Ensinou você a desaprender? Ensinou você a reaprender? Pois então, temos um desafio Porque durante 13 anos Fomos treinados para pensar de um jeito industrial Por mais conectado que você se considere Por mais nativo digital que você seja É muito possível que existam resquícios dessa forma industrial de pensar Alvin Toffler disse Os analfabetos do século 21 Não serão aqueles que não souberem ler e escrever Mas todos que não souberem aprender e desaprender Para então reaprender Em suma, se você quer a mudança Você também tem que estar preparado para mudar Fazer é empreender A atual onda de empreendedorismo não explodiu por acaso Reflita A revolução digital aumentou a reconexão A aproximação permitiu que reconhecêssemos Uns nos outros interesses comuns Juntos, por interesses comuns Complementamos uns aos outros Para que as ideias saiam do papel Unidos por um propósito sinérgico E com habilidades complementares E interdependentes Nós fazemos Se não temos dinheiro Buscamos pelo Kickstarter Se nos falta um especialista Procuramos no LinkedIn Se nos falta uma agência de propaganda Divulgamos através do Vimeo Os amadores viraram profissionais E assim cresce o movimento empreendedor Assim cresce o movimento fazedor Há uma indiscutível sabedoria Nos grandes teóricos e pensadores Sejam os clássicos ou contemporâneos Entretanto, a verdadeira admiração De nosso autor está nos fazedores São os fazedores que mudam o mundo São os fazedores que viram história Como Felipe Anguignone disse muito bem Se os grandes pensadores Não tivessem se preocupado Em deixar suas obras registradas Se não tivessem sido Em algum nível fazedores Nós nunca conheceríamos suas ideias Elas teriam se esvaído com o tempo Essa perpetuação das boas obras Foi amplamente facilitada Nunca foi tão fácil Fazer um livro, uma música, um filme Uma reunião dos colegas do ensino médio Uma passeata contra o presidente Um desfile com modelagens próprias Um partido político, uma casa, um carro Uma operação de câmbio Uma declaração de amor Uma viagem ao redor do mundo Nunca foi tão fácil fazer uma empresa Se perceber empoderado Conquistar a própria autonomia De fato, nunca foi tão fácil Entender uma lição Que ninguém fará por você O mundo que você quer Só você Por isso, nunca foi tão fácil Ser empreendedor Empreendedor é o indivíduo Que tem consciência do seu empoderamento E por isso, assume com autonomia O rumo da sua vida E constrói iniciativas Que mudem a realidade para melhor Um dos jeitos mais fáceis De encontrar o seu propósito É empreendendo Todas as pessoas Que já abriram um negócio Sabem que empreender É uma jornada de autoconhecimento Você se coloca em situações novas O tempo inteiro O aprendizado é constante E como no início Você não tem muito a quem pedir socorro A não ser seus sócios Muita bronca cai no seu colo Por simples questão de sobrevivência Você começa a entender melhor Quem você é No que é bom No que é ruim Quando rende mais Quando rende menos Além disso Quem está na linha de frente De um negócio Está sujeito Às infinitas oportunidades Que surgem É natural Que você desperte Novos interesses Diferentes dos originais E empreender É tipo uma terapia Mas sem aquela parte boa De ficar deitadinho No divã O que é propósito? É a mesma coisa que legado? Legado é o que você quer deixar Para o mundo Propósito é porque você quer Atingir esse legado Hoje em dia Muita gente fala de propósito E pouca gente fala de legado Inclusive Muita gente usa essas duas palavras Como sinônimos Não são Propósito é a sua missão Como ser humano É o seu norte Legado é o que fica dessa história O propósito está mais associado Ao mundo interior É uma conversa com você mesmo Já o legado Está mais conectado Com o mundo exterior E as heranças Não necessariamente financeiras Que você deixa Para quem fica É possível ter um belo propósito E não deixar nenhum legado É possível deixar um belo legado Sem ter um propósito Totalmente claro O propósito é o sentido Por trás do plano O legado é o resultado Desse plano O empreendedorismo É a energia motriz Para botar o plano em prática Por isso que os três Precisam estar muito bem alinhados Como descubro o meu propósito Há uma boa e uma má notícia para você A primeira Encontrar seu propósito não é fácil E essa por incrível que pareça É a boa notícia A segunda É que essa é uma resposta Que só você tem Mas antes De se desesperar Pense A grande maioria das pessoas Talvez mais de 99% Da população mundial Nem pensa sobre o próprio propósito Ou seja Só de estar aqui Neste microbook Já faz de você Um privilegiado Propósito e autoconhecimento A verdade é que o propósito Como quase tudo Que é complexo na vida Vem do autoconhecimento Você pode escolher vários caminhos Para saber mais Sobre você mesmo Cursos Palestras Terapia Imersões Retiros de autodescoberta Mentoria com pessoas mais experientes Autoanálise Leituras Meditação Sessões de feedback Recursos psicanalíticos Histórias inspiradoras E por aí vai O importante é saber Que por mais que você Aposte em um Ou em todos Não existe garantia De que você vá se encontrar Tudo isso ajuda Claro Mas não existe receita de bolo Por isso uma sugestão Que tal empreender? Descobrir o propósito É como descobrir um enigma Você pode passar dias Anos Até ter a resposta certa Mas depois que descobri-la Você não tem como esquecê-la Ignorá-la Muito menos Negá-la É felizmente Um caminho sem volta De modo semelhante Descobrir o propósito pessoal É como ver uma santa Porque se você realmente Vê uma santa Não um vulto Não uma alucinação Depois de horas mirando o sol Você não tem dúvidas De que viu É uma experiência Tão transformadora Que você vai guardar Para o resto da vida Quando você encontra O propósito É a mesma coisa Em outras palavras Se você está na dúvida É porque ainda não O descobriu Por fim Só existe sentido Na vida profissional Quando você dedica Oito horas por dia Cinco dias por semana Onze meses por ano Durante décadas Se essa atividade Responder ao seu propósito Qualquer outra coisa É egoísmo Alienação Ou pura perda de tempo Algumas perguntas Que costumam ajudar Não tenha pressa O propósito Costuma ser resultado De um nível profundo De reflexão Aqui vão algumas perguntas Que podem ajudar você A encontrar o seu propósito Quando você morrer O que você quer O que você quer Que esteja escrito Na sua lápide Qual é a contribuição Que você quer dar Para o planeta Qual é a briga Que você quer comprar Ao longo da sua vida Um bom propósito Deve ser quase utópico Muita gente acha Que o propósito Deve ser como uma meta Possível de se medir E de se metrificar Mas não é bem assim Afinal Se você consegue medir Você não tem um propósito Tem um desejo Imagine depois de alcançá-lo Sua vida fica sem sentido Isso é que não faz Nenhum sentido Por isso é que o seu propósito Deve ser uma estrada Sem fim Nós não estamos Preocupados com o destino Estamos focados Na jornada Morar na Espanha Não é um propósito Ficar rico Não é um propósito Ajudar a erradicar A fome no Brasil É Sempre que puder Deixe de lado As limitações Do seu propósito Tente desenhá-lo O mais amplo possível Em vez de dar Aos seus filhos Uma infância melhor Que a sua Experimente dar A sua família A melhor vida Que você puder oferecer Assim quando eles crescerem Você continuará Tendo a quem acolher As oito grandes armadilhas Na hora de se ter Ideias empreendedoras Há oito comportamentos Bem comuns Em jovens empreendedores Que são as maiores armadilhas Para pessoas Que querem tirar Ideias do papel Primeira armadilha O vale das ideias Quando temos Uma boa ideia Ficamos embriagados Muito menos Pelos elogios Sorrisos E expressões De admiração Dos outros E muito mais Pela nossa satisfação Pessoal Você pode até fingir Humildade da boca Para fora Mas lá no fundo Você está pensando Secretamente Eu sou incrível Esse sentimento É uma droga Rápido E intenso E extremamente Prazeroso Não por acaso Vemos empreendedores Apaixonados Pelas próprias ideias Falam alto Sorrim Arregalam os olhos Gesticulam com energia Eles estão no barato Mas como toda droga Há abstinência Depois daquele período Em que nos sentimos geniais Chega a hora da execução E aí Os problemas aparecem Qualquer ideia Se demonstra Muito mais difícil Na prática Do que lá No mundo da imaginação Não demora muito Para que ela Comece a receber críticas Suas E dos outros Aos poucos Você sai Daquele estado Borbulhante E começa a voltar Para a realidade Nua e crua Quando você Se dá conta Do trabalho que terá Para colocá-la em prática A euforia Dá lugar A frustração Mas existe um jeito De você voltar Ao êxtase Basta tomar Mais uma dose Da droga Ou em outras palavras Ter uma nova ideia A sensação De onipotência Toma novamente Conta de você E quando o efeito Passar Basta ter uma nova ideia E mais uma E mais uma Segunda armadilha A teoria Da toalha molhada Pegue uma toalha molhada Torça com vigor E a água escorrerá Mas se você Torcer mais um pouco Vai ver que ainda Tem água para escorrer E se torcer Mais um pouquinho Mais água aparecerá Não importa Quantas vezes E quanta força Você usar Em cada uma das vezes Sempre terá Uma gotinha a mais Para sair da toalha Essa é a segunda armadilha A teoria da toalha molhada Em outras palavras A teoria da pessoa Que sempre acha Que pode evoluir Um pouquinho mais E por isso Não sai da ideação nunca Em atividades intelectuais Criativas Como o processo De ideação De um empreendimento Você sempre pode Torcer a toalha Um pouquinho mais Sempre pode sofisticar Um pouquinho mais Sempre pode caprichar Um pouquinho mais Essa é uma tentação Quanto mais você mexe Numa ideia Melhor ela parecerá evoluir E mais perfeccionista Você se sente Perceba Assim como no vale das ideias Há uma recompensa emocional aqui Que alimenta o seu ego E só tende a aumentar A procrastinação Concentre-se Há um ponto em que você Tem que parar de focar Nos detalhes E fechar de vez A etapa de ideação Dizendo de outra forma Você nunca vai terminar Uma ideia Você sempre deve Parir uma ideia Se não interromper O processo Meio abruptamente Sempre haverá espaço Para novas iterações Não deixe que o ótimo Vire inimigo Do que já está bom Pensamento de cofre Antigamente havia a cultura De segredos industriais Que aumentavam A competitividade Entre as empresas Quem nunca ouviu lendas Sobre a fórmula da Coca-Cola Pois hoje Mais do que nunca Com a competitividade Dando lugar A colaboratividade Com iniciativas De inovação aberta Com as comunidades Sendo co-construtoras De produtos E serviços Com a filosofia Open source Invadindo indústrias Tradicionais Pensar assim É estar na contramão O mesmo vale Para as ideias Empreendedoras Se você quer Que a sua ideia Saia do papel Escondê-la É um péssimo negócio E a armadilha Do pensamento de cofre É justamente esta Acreditar que Quanto maior o sigilo Maior o índice de sucesso Sim e não Sim Realmente não há como negar Que algumas iniciativas Se valem do segredo E perdem muito Se não tiverem Um grande impacto De lançamento Mas em geral São minoria E são ainda mais minoria Na realidade Dos jovens empreendedores Pelo contrário Como jovem empreendedor Você quer tornar pública A sua ideia Para o maior número De pessoas possível Assim você Ouve a opinião Dos outros E valida a sua hipótese Ou não Começa a prospectar clientes Com a ideia Circulando por aí Você se obriga A realizá-la Rapidamente Para não passar vergonha Ao contar a ideia Para os outros Você provavelmente Receberá ajuda Tem um colega Que produz Exatamente esse tipo De material Que você precisa Quarta armadilha O fator multiplicador Ideias São apenas um multiplicador Da execução É engraçado ouvir pessoas Protegendo suas ideias Afinal Elas não valem nada A não ser que sejam executadas A execução é que vale milhões Para fazer um negócio Você tem que multiplicar Tanto a ideia Quanto a execução A ideia mais brilhante Sem execução Vale 20 dólares A ideia mais brilhante Com grande execução Vale 200 milhões de dólares Quinta armadilha O brainstorm desestruturado Existem muitos processos criativos Curiosamente O mais popular Ainda é o brainstorm Mas o que realmente Chama a atenção É que o brainstorm Mesmo em empresas Da indústria criativa Costuma ser executado Sem muito processo Sem muita metodologia Sem muita estrutura Há regras Que podem torná-lo Muito mais produtivo O autor separa três Simples Que normalmente ajudam 1. Período curto O brainstorm Não deve durar Mais que 90 minutos A energia se concentra No início e no fim 2. Verbalize tudo Anote tudo Ideias ficam perturbando O seu processo criativo Até você verbalizá-las Não importa se é boa Ou se é ruim Fale e depois anote Ou ela ficará bloqueando As demais 3. Yes and É uma técnica Bastante conhecida Dos americanos Funciona assim Quando alguém surgir Com um insight Se força a dizer sim E Acrescentando logo em seguida Algo que complemente O raciocínio Isso cria um clima Colaborativo Sexta armadilha Ignorar a emergência Qualquer que seja O método utilizado Sempre nos deparamos Com três subetapas 1. Divergência Quando emergem soluções Das mais diferentes naturezas E o universo de possibilidades Se abre Energia alta 2. Emergência Quando aumenta a angústia Do criador Pela pressão do prazo Pelo número escasso De soluções Pela frustração Com os outros participantes Surgem pequenos conflitos Entender que essas faíscas São naturais E que significam avanço É um recurso precioso Para quem cria 3. Convergência Quando as soluções Começam a ser confrontadas Com o problema original E o leque se fecha É a hora da seleção Sétima armadilha O gênio incompreendido Existem vários tipos De criatividade E para cada um deles Um processo a ser seguido Pelo menos três São possíveis De sistematizar Curiosamente Na hora de criar Muitas pessoas optam Justamente pela quarta abordagem A mais difícil de todas Assumem a postura excêntrica Temperamental E defendem ideias estapafúrdias Como se a ousadia Fosse sinônimo de qualidade O que raramente acontece Muitos assumem esse jeitão De gênios incompreendidos Vocês são muito caretas Querem sempre fazer tudo Querem sempre fazer tudo Do mesmo jeito Isso torna o processo De ideação pesado Tenso E extremamente improdutivo Os quatro tipos De criatividade são Deliberada E cognitiva É quando temos um problema E nos concentramos Para resolvê-lo Nesse tipo Não há romantismo O criador vira um operário E não é exagero Como há limitadores de prazo e verba É necessária uma espécie de força bruta Deliberada e emocional É quando deliberadamente Fazemos uma imersão Nos nossos sentimentos mais profundos E a partir daí Começamos a fazer conexões Que não conseguimos Fora desse estágio emotivo Requer Tempo de quietude E solidão Espontânea e cognitiva É como a maçã de Isaac Newton Você trabalha 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 no problema Mas a solução Vem a partir de um evento Precipitador externo Do qual você não tem controle Esse catalisador inesperado É que possibilita a conexão Requer fazer uma pausa E dar uma volta Espontânea e emocional É o clichê da criatividade De pintores Escultores Músicos E designers É a inspiração Que aparece como mágica A epifania Que surge como um relâmpago A revelação que emerge Sem bater a porta É a criatividade mais visceral Mais incompreensível E justamente mais apaixonante Foque nas outras três Deixa a espontânea E emocional de lado Por quê? Ora Porque você não é um gênio Incompreendido Quanto mais você acreditar Que é Beethoven Kafka Monet Ou Elon Musk Mais longe da solução estará Oitava armadilha A confusão do trio Imaginação Criatividade E inovação Por ser uma ciência nova E extremamente subjetiva Não há um parecer universal Para palavras como Imaginação Criatividade E inovação Poucos conseguiram De maneira clara Criar fronteiras Entre esses mundos A grande armadilha É confundir Essas três esferas Porque você pode achar Que está resolvendo uma coisa Quando na verdade Está solucionando outra A confusão do trio Diminui radicalmente A chance das suas ideias Saírem do plano abstrato E se transformar em algo concreto Imaginação É a capacidade De criar na mente Algo que não foi captado Pelos sentidos Ela não tem Necessariamente Utilidade Por exemplo Se você imagina um cavalo Cor de rosa Mas ele não tem nenhuma função E não resolve nenhum problema Você está tendo um momento De imaginação Não de criatividade A imaginação é ótima Porque ela é a base Para os criativos Mas imaginação E criatividade São coisas diferentes A imaginação por si só É fugaz Cuidado Se você tem muitas ideias Mas essas ideias Não estão a serviço de nada Você é uma pessoa imaginativa Não uma pessoa criativa Criatividade é Portanto Usar a imaginação Para resolver um problema De forma viável Tentando a solução Mais original possível Quando você tem ideias E essas ideias Resolvem um problema Ou seja Possuem uma finalidade Aí você começa a ser criativo Quanto mais inusitada a solução Mais criativa a ideia Sem nunca esquecer De outro ponto fundamental A ideia Precisa ser viável Ideia que não pode ser colocada Em prática É apenas imaginação Por sua vez Inovação É aplicar a criatividade Basicamente É colocar a solução Em ação É resolver o problema De fato É trazer valor Ao que até então Era exclusivamente Um exercício abstrato É botar a engrenagem Para girar E fazer acontecer Sendo assim Cuidado Para não se auto-enganar A imaginação É fundamental Para a criatividade Assim como a criatividade É fundamental Para a inovação Porém não são os criativos Que mudam o mundo São os inovadores Impacto positivo O termo impacto positivo É como se fosse um selo Há requisitos Que se preenchidos Podem premiar uma empresa A ostentar esse título O requisito mínimo É que a empresa Precisa solucionar Um desafio global No seu core business Veja bem No core business Não numa iniciativa paralela Não num departamento De responsabilidade socioambiental Não no patrocínio de ações Que resolvam os desafios globais Não Se isso não estiver Na atividade mãe da empresa Ela já não poderá se enquadrar Nos parâmetros mínimos Desse modo Uma atividade De impacto positivo Deve ter três cuidados Um Trabalhar no core business Em prol da solução De um desafio global Dois Não gerar impacto negativo Não adianta você trabalhar Com comida Se no final das contas A composição do seu produto Causa diabetes Nas pessoas Dessa forma Você resolve um problema E gera outro Você diminui a fome Mas provoca males à saúde Três Não trabalhar Por um sistema linear De consumismo Não adianta fazer tudo certo Se lá no final A sua empresa For só mais uma engrenagem No nosso insustentável Ciclo de extração Produção Consumo Obsolescência programada E poluição Protótipo E MVP Essa ferramenta Não é exatamente nova Mas é fundamental Para quem quer empreender Ela é dividida Em duas subetapas Primeiro o protótipo Depois o MVP Produto minimamente viável Na sigla em inglês Você provavelmente Já ouvi falar de protótipo Nada mais é do que um esboço Um teste Um piloto Do que você pretende Colocar no mercado A transição do protótipo Para o MVP Vem quando você testa Não apenas o produto Ou serviço Mas também a sua viabilidade comercial A combinação de protótipo MVP Deu origem a muitos bordões Um deles Repetido por nove Entre dez empreendedores Do Vale do Silício É Fale mais rápido De forma mais inteligente Gastando menos dinheiro Primeira coisa Crie uma hipótese Toda ideia de negócio Parte de uma premissa Por exemplo As pessoas da Zona Sul Adorariam pet shop Apenas com produtos sustentáveis Ótimo Mas quem garante? Talvez você tenha falado Com suas amigas E todas disseram Que adorariam pet shop Apenas com produtos sustentáveis Inclusive Uma até já falou Para outras amigas Que também curtiram a ideia Na teoria A grande maioria das premissas Costuma fazer sentido Porque na reunião Toda hipótese dá certo Mas de novo Quem garante? Antes de investir Todo o seu dinheiro Tempo e amor Não é melhor fazer Um pequeno test drive? Antes de casar Não é melhor sair para jantar? Se todas as hipóteses Fossem válidas E se todas as conversas Com amigos Validassem as hipóteses Os empreendimentos Não quebrariam Como sabemos Que a maioria dos negócios Morre nos primeiros meses De vida Alguma parte dessa equação Não está batendo Sempre existe um ponto De interrogação Entre a hipótese perfeita E a realidade do mercado E a forma de diminuir Essa incerteza É criar um microcosmo E ver como a sua hipótese Reage lá Segunda coisa Crie um protótipo Para validar sua hipótese Protótipo É uma versão simplificada Do que você vai oferecer Para o consumidor A lógica de protótipo É sempre muito comum Na indústria Quando se fazem Vários produtos teste Até se chegar A versão final Que será produzida Em larga escala Seguindo a mesma lógica Você pode criar Uma versão simplificada Do seu produto ou serviço Se você quer ter Um restaurante japonês Pode começar Oferecendo um jantar Para os amigos Na sua casa A grande sabedoria É criar um protótipo Que seja a menor representação Do que você quer levar Para o mercado Mas ao mesmo tempo Ele não pode ser Pequeno demais Ou você corre o risco De colocar a teste Algo muito diferente Da sua verdadeira intenção É o bom e velho Cobertor curto Se o protótipo For maior do que o necessário Você já está perdendo tempo Inclusive Uma das frases Mais repetidas No Vale do Silício é Se você não se envergonha Do seu protótipo Você demorou demais Agora Se o protótipo Não expressar minimamente A natureza do seu negócio As pessoas Não vão entendê-lo E o seu teste Não terá validade Acerte a mão Terceira coisa Teste seu protótipo No mercado No momento em que você Coloca seu protótipo A teste no mercado Ele vira um produto Minimamente viável Ele passa a ser um MVP Essa diferença É muito importante Todo MVP É necessariamente Um protótipo Porque todo MVP É uma versão Simplificada do negócio Mas nem todo protótipo É um MVP Ele só vira MVP Quando o mercado Dá algum feedback Que tem utilidade Para validar sua hipótese Em outras palavras No protótipo Você não está cobrando No MVP Sim Lembra Dos exercícios de física Em que tínhamos Cenários artificiais Nos enunciados Coisas como Condições normais De temperatura e pressão Ou Desconsidere a resistência do ar Isso vale para o protótipo Agora no MVP Não É o mundo real Na sala de reuniões No ar condicionado Todo plano é genial E funciona Mas na rua Como ele se sai? Só existe feedback Se você mandar um e-mail Para suas amigas Dizendo que pretende Abrir um pet shop Apenas com produtos sustentáveis Pode apostar Que elas vão adorar a ideia Se você criar uma fanpage Com as fotos Dos primeiros produtos Certamente Elas irão curtir Compartilhar E encher os comentários De coraçõezinhos Agora Experimente vender Você verá outra realidade E a realidade é As pessoas somem Uma avisa Mês que vem Tiro férias Preciso segurar a grana Outra fala Minha mãe recém comprou Um produto parecido A terceira Chora minga Estou atolada de trabalho E vou ver o seu e-mail Assim que tiver um respiro E uma quarta Que nem é muito sua amiga Mas tinha dito Que compraria Fala com veneno Pois é Pensando bem Ele está meio caro né Seja bem vindo Ao mundo real MVP O remédio contra o sumiço Esse sumiço repentino Pode acontecer E nem é tão raro assim Como você ficaria Se investisse Todas as suas fichas Nesses potenciais clientes Que na hora H Desapareceram Por isso que você tem que encontrar A melhor relação Custo-benefício E geralmente ela vem via MVP Vamos imaginar dois cenários Primeiro Você cria uma fanpage Com três produtos Do seu pet shop Anuncia o preço E o tempo de entrega Assim que surgem interessados Você os procura E vê se o interesse é real Segundo cenário Você vai ao exterior E visita os melhores pet shops do mundo Escolhe os produtos Negocia a compra De uma boa quantidade Para conseguir um desconto E já fazer estoque Volta ao Brasil E aluga uma lojinha Reforma Decora E deixa a sua cara E só assim Com tudo perfeito Você abre as portas No primeiro cenário Seu risco é mínimo Além disso Você tem informações Para validar Ou invalidar A sua hipótese Em muito menos tempo No segundo Você tem riscos enormes E só começa a validar A sua hipótese No dia da inauguração No primeiro Se nem tudo sair Como esperado Você vai falhar mais rápido De forma mais inteligente E gastando menos dinheiro No segundo Se as coisas não forem Como você imagina Você tem um problema gigante Para administrar De MVP A projeto Para melhor elucidar Como um MVP Se torna projeto Vamos a um exemplo Você é fã de sucos orgânicos A temperatura certa Para que você possa degustar O sabor ainda secreto Até que um dia Entre um gole e outro Você pensa E se eu tivesse A minha própria linha De sucos orgânicos Convencida De que é uma boa ideia Você pensa no protótipo Planeja cinco sabores Compre os ingredientes E faz os testes em casa As misturas Não ficam exatamente Como você tinha pensado Você volta à feira E tenta novas receitas Dessa vez Acerta em cheio E fica convencida Vai dar certo Empolgada Você decide mergulhar de cabeça Mas antes do MVP Decide rodar um protótipo Só para quebrar o gelo Você liga para as amigas Mais próximas E conta da novidade Diz que no sábado à tarde Fará uma sessão De degustação na sua casa E que nessa primeira oportunidade Será grátis O que você quer é feedback Sábado à tarde Das quinze confirmadas Doze aparecem Elas dão os parabéns Pela iniciativa E se encantam Com o sabor dos sucos Por fim Você ainda ganha elogios Pelas brusquetas Que você preparou De surpresa O feedback que você recebe É animador Os sucos estão maravilhosos Nessa hora Anjinho e diabinho Repousam nos seus ombros E se você ouvir O conselho errado Perderá o foco Há um cuidado Que todo empreendedor Rodando um protótipo MVP Deve ter Se você apresentar o seu trabalho No caso Se você apresentar o seu empreendimento Para os outros E fizer isso com a intenção clara De receber elogios Você provavelmente receberá elogios As pessoas As pessoas em geral Ficam constrangidas De dizer algo Que possa desanimar você Ou criar um constrangimento Na cultura brasileira Esse comportamento É ainda mais forte Outra manha Em vez de perguntar a opinião De todas as amigas De uma só vez Converse individualmente Com cada uma E mude o foco Do questionamento Se você tivesse que mudar Uma única coisa no suco O que mudaria? Essa nova forma de perguntar Faz toda a diferença A não ser que você seja Uma pesquisadora experiente Feedback em grupo É muito complicado de administrar Há sempre as figuras dominantes Que influenciam as outras E fazem com que você Perca insights valiosos Nas amigas mais quietinhas Há também uma certa busca Por diplomacia Então não se surpreenda Se as suas amigas Tentarem entrar num consenso O que é perigoso Porque deixa as opiniões Mais sinceras de fora Agora Quando você faz conversas Individuais Tudo isso muda O constrangimento É muito menor E se nessa conversa De só vocês duas Você ainda conseguir Fazer a pergunta acima Em vez de um feedback aberto Será muito mais proveitoso Porque quando você pede Para que a pessoa Mude apenas um ponto Do seu produto Você cria um espaço Confortável Para a crítica construtiva Ela não se sentirá mal Afinal de contas É só uma Está tudo maravilhoso Só achei estranho Que tinha gengibre Em todos os sabores E sempre que disserem Que não tem nada Para mudar Insista Uma, duas, três Quatro, cinco vezes Pode ser que ela Até esteja dizendo a verdade Mas em geral As pessoas sempre Têm algo a contribuir Do projeto ao negócio Em busca do lucro Lucro não é E nunca será A coisa mais importante De um empreendimento Mas ainda assim É fundamental Sem lucro Não existe iniciativa E sem iniciativa O propósito Por trás da iniciativa Se esvai O lucro Nunca pode ser o norte Mas sempre deve ser Um pilar importante Por isso que uma etapa crucial É a transformação Do projeto em negócio O que diferencia Um e outro A sustentabilidade financeira Em outras palavras O lucro Há muitas iniciativas Louváveis no mundo Mas que não suportam A pressão do fluxo de caixa Fazem um trabalho maravilhoso Mas sucumbem Pela falta de lucro O negócio Negócio É a ação empreendedora Que dá lucro Então é muito fácil saber Se você tem um projeto Ou um negócio Basta olhar no final do mês E ver se o saldo Tem sinal positivo Ou negativo Simples, não? Não Não é tão simples assim Você realmente tem um negócio? Abaixo Quatro formas diferentes De ver o mesmo cenário 1. Você vende camisetas Seu fornecedor já entrega O produto final Com estampa e tudo Você só precisa enviar A imagem por e-mail Compre as camisetas Por R$ 25 E vende por R$ 50 Todo mês Você vende 20 camisetas E tira um lucro de R$ 500 2. Você vende camisetas Mesmo cenário Mas sua conta de celular Dobrou Por causa do contato Com os clientes Além do tanque de gasolina extra Que você gasta Por causa das entregas Todo mês Você vende 20 camisetas Se não tira lucro nenhum 3. Você vende camisetas É o cenário anterior Com a adição De que você teve que comprar Um computador novo Para manipular digitalmente As imagens em alta resolução Diluindo o custo do computador Por 12 meses Você tem prejuízo 4. Você vende camisetas Cenário anterior Mas você trabalha Totalmente na informalidade Não recolhe nenhum tipo de imposto Muito menos sonha Em pagar copyright Pelas imagens que baixa Da internet Para fazer suas estampas Montar um negócio Na informalidade É muito diferente De montar um negócio Nos pormenores da lei Então a pergunta é Quando você realmente Tem um negócio Assim que uma iniciativa Empreendedora Começar a dar lucro Ela já pode Se autodenominar Negócio Sim, um negócio Ainda nos primeiros Estágios de vida Com desafios importantes Para enfrentar Com passivos Para serem abatidos Mas um negócio Ora, um bebê Para o mais frágil E dependente da mãe que seja Não é um ser humano? Se sim Então uma iniciativa Empreendedora Para o mais débil E dependente do seu fundador Também pode ser considerada Um negócio A teoria do fluxo Todas as atividades cotidianas Passar manteiga no pão Trocar a lâmpada Ou extraordinárias Dar uma palestra Para um auditório lotado Pular de paraquedas São resultantes Do cruzamento De dois parâmetros Num eixo Está o nosso grau De habilidade No outro Está a dificuldade Do desafio Quando combinamos Esses dois eixos Temos oito Grandes grupos De sentimentos A apatia Se temos capacidade baixa Para uma determinada tarefa E nos dão Desafio simples Nos sentimos apáticos Preocupação Se temos pouca habilidade E nos dão Desafio mediano O estresse aumenta E ficamos preocupados Ansiedade Se temos pouca habilidade E ficamos frente a frente Com um desafio complexo A ansiedade Toma conta de todo o corpo Tédio Quando temos uma capacidade média Encaramos uma tarefa simples É normal ficarmos entediados Relaxamento Agora Se formos altamente capazes E o desafio For fácil de resolver A tendência é ficarmos relaxados Controle Excitação Há dois estados Que são bastante interessantes O controle E a excitação É quando O desafio está levemente abaixo No caso do controle Ou levemente acima No caso da excitação Da nossa capacidade Notas finais Pesquisadores Da University College London Encontraram o balanço Entre a criação de um hábito E a sua manutenção Para simplificar A resposta é 66 dias Apesar de o estudo indicar Uma grande variação De pessoa para pessoa 66 dias Foi identificado Como ponto de desequilíbrio Em geral Quando cultivamos um hábito Por pouco mais de dois meses Sem interrupções A necessidade De disciplina Para mantermos esse hábito Cai drasticamente Pessoas produtivas Não nascem produtivas Elas levam o cérebro Para a academia diariamente Então fica a pergunta A sua massa cinzenta Tem barriga de tanquinho? Ou anda fora de forma? Lembre-se As pessoas Não decidem os seus futuros Elas decidem os seus hábitos E os seus hábitos Decidem os seus futuros